Amigos, olha aí, mais uma relíquia, esse aqui é o Warrior, na realidade todo mundo conhece esse Warrior aqui, os colecionadores, os adeptos a tênis conhecem esse Warrior aqui, olha aí, que da hora. Mas, eu estou mostrando esse Warrior aqui hoje, esse Warrior, gira, olha aí, é o tênis, Warrior, já está indo embora hoje, mais uma exclusividade de Adilson de Cidade. Beleza.